Bom, eu queria atualizar pra vocês aqui a massa que eu fiz ontem, tá? Pra vocês entenderem um pouco do processo que eu utilizei. Fiz a massa ontem por volta de mais ou menos 10 horas da noite, tá? Aí eu deixei ela hoje, até hoje, temperatura ambiente, até hoje mais ou menos umas 11 horas da manhã. Ela ficou 13 horas em temperatura ambiente, tá frio aqui, um pouquinho frio, tá certo? Isso tem que levar em consideração a temperatura, tá mais frio um pouquinho. Tem dia que eu deixo 8 horas, né? Aí ela atingiu o ponto de fermentação que eu gosto, dobrou de tamanho, né? Isso às 11 horas da manhã. Eu vou usar à noite. O que eu fiz? Coloquei na geladeira pra retardar o processo de fermentação, né? E fiz dobras, né? Fiz umas dobras com ela. Peguei ela, dobrei ela e coloquei aqui, ó. Na geladeira, tá? Tampada. E agora eu vou porcionar em porções de 400 gramas, que eu vou fazer pizzas de 35 centímetros. Eu gosto elas com bolas bem projetadas, assim, né? Então, eu uso 400 gramas. Vou dividir. Vou usar algumas hoje e algumas vou usar amanhã. Vou colocar tudo em saquinho individual, certo? Então, pra vocês entenderem o processo. Eu não poderia deixar numa temperatura ambiente até a hora que eu fosse usar, porque ela não ia aguentar. É uma farinha nacional muito boa, mas ela já ia degradar bem. Então, eu atingi o ponto. Foi pra geladeira justamente pra retardar o processo, né? Retardar o processo de fermentação, atrasar, ficar lento. Não é um processo que dá tempo de maturar nada. Não é. A intenção aqui é só mesmo conservar aqui o que a farinha tem de glúten ainda, pra massa ficar numa situação legal. A parte de maturação, que vai gerar sabor, aroma, tudo isso é só com processos acima de mais 24 horas. Eu tenho que ter mais 24 horas, pelo menos, na geladeira pra começar a construir isso. Menos que isso não vai dar efeito nenhum. Tá bom? Não dá efeito nenhum. Essas algumas horas na geladeira que eu deixei, somente pra retardar o processo de fermentação. Tá certo? Então, agora eu vou usar algumas hoje. Isso aqui vai me dar umas 7 massas. Eu vou usar umas 4 hoje e vou deixar umas 3 pra amanhã. Certo? Tudo isso aqui, né? Fazendo isso aqui pra testar o novo forno aqui, ó. O novo Dracarys aqui. Tá preparado ali já, ó. Isso aqui é pra testar ele. Depois mostrar pra vocês o resultado do forno e dessa massa aqui maravilhosa. Valeu? Aqui, ó. Tirei a massa da vasilha ali, né? Vamos dar um corte aqui pra ver como é que ela tá por dentro, né? Olha isso. Tá vendo? A implementação tá... De um jeito bom, ó. Tá? É o resultado... O resultado esperado mesmo, tá bom? Olha aí. A massa que eu fiz rendeu 6 bolinhas de 400 gramas, mais uma aqui de 200 pra fazer uma individualzinha aqui, ó. Tá? Isso aqui é o que rendeu. Tá aí a balança do lado. Foi usar. Certo? Agora eu vou deixar entrar em temperatura ambiente. Ela está gelada ainda. Hoje o dia não está quente. Então, provavelmente, vai demorar umas 4 horas pra entrar em temperatura normal, ambiente, pra assar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Quem faz massa de pizza precisa levar em consideração a temperatura no dia. Não adianta você querer seguir a mesma receita, né? Fazer o mesmo processo com qualquer dia. Não é. Tá bom? Então, entender sobre massa é entender que o fermento, que ele depende da temperatura pra entrar em ação, né? E essa temperatura do dia influencia. Certo? Quando a gente vai estudando, vai começar a entender o processo, isso fica naturalmente. A gente sabe quanto tempo que precisa. Dá pra perceber, né? Se o dia estivesse quente hoje, calor aqui, com certeza em 2 horinhas elas estavam ótimas já pra abrir e fazer. Mas não vai estar. Então, o clima frio que está hoje aqui vai demorar de 4 a 5 horas. Tá certo? Então, são dicas aí, ó, pra quem está estudando, se aperfeiçoando no meio da arte da pizzaria, né? E são detalhes que tem que ser sempre levado em consideração. Porque faz muita diferença. Muita. Mais tarde, como eu falei, eu vou mostrar o resultado dessas massas aqui, né? São massas que vão ser assadas mais ou menos com 24 horas, né? Quando chegar a hora de assar elas, vai ser mais ou menos umas 24 horas. Entendeu? São massas razoavelmente boas. Né? Legal mesmo é quando começa a partir de 48 horas, 72 horas. Pra elas ficarem, assim, excelentes. Mas eu acho que pra quem trabalha, fica meio complicado mexer com massas tão longas assim, né? Pra quem faz um dia a dia pra trabalhar com pizza, né? Eu acho que esse tempo de 24 horas pra quem trabalha já vai dar um resultado excelente. Excelente mesmo. Tá certo? Mas daquela galera que gosta de fazer um negócio mais bem trabalhado, quer fazer um negócio mais... Quer um resultado mais, assim, supremo, né? Aí vale a pena estudar bastante, fazer testes e trabalhar com massas aí de 72 horas. Tá bom? Valeu. 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 Valeu.